Olá galera do Youtube, vou mostrar como desinstalar completamente o Avast, vai ao site do Avast, nós vamos usar a ferramenta de desinstalação do Avast, lembrando que vou deixar esse site na descrição do vídeo. Agora, vamos baixar a ferramenta. Vamos aguardar terminar de baixar. Vamos na pasta de destino. Vou mover para a área de trabalho, para ficar mais fácil de achar. No seu caso VC basta executar. Eu tenho uma máquina virtual para fazer o teste. Vou executar no VirtualBox com o Windows 7 instalado. Se tiver dúvida, vou deixar um vídeo na descrição, mostrando como entrar em modo de segurança, o Windows 10 e 8. Vou deixar a tela cheia. Se quiser saber sobre VirtualBox, vou deixar um link sobre ele na descrição. Vou lá na pasta, para mover a ferramenta de desinstalação para o meu Windows 7. Vou executar como administrador. Vou executar como administrador. Aguardar o programa iniciar. Ele está falando para executar em modo de segurança do Windows. Vou clicar em sim. Recomendo em modo de segurança, para a remoção ser mais eficiente. Está falando, que vai reiniciar o PC. Sim. Vamos esperando o Windows iniciar segurança. Pode ser que esse processo demore um pouco. O programa está ocupando toda a tela, porque estou no VirtualBox. Provavelmente sua tela será melhor que essa. Escolha qual Avast está instalado no seu PC. Veja o seu caso aí. No meu caso, a Kinese PC está Avast Free. Clicar Desinstalar. Aguarde a desinstalação até o final. Desinstalar. Vai pedir que o PC reinicie. Vamos reiniciar. Vamos ver se o Avast foi desinstalado. Pronto. Avast 100% desinstalado. Escreva no meu canal. Compartilhar nas redes sociais. E deixa o like. Muito obrigado.